Olha só o Valtra A800R, esse aqui é 2020, 2021, trator show de bola, hein? O danado tem sensor pra todo lado, ó, ele já é um trator bem bacana, basicamente é a mesma ideia dos outros, né? Mas eu já tenho bem mais sensores, o bichão é grande, hein, velho? O bichão é nervoso, radiador de óleo, olha lá, ó. O radiador dele aqui tem uma tela de proteção, olha só que bacana, hein? E esse aqui já tem bastante coisa eletrônica, tá? Ele já tem um common rail aqui já, uma flauta, né, olha lá. Ele já tem um sensor aqui de pressão, olha lá, ó, aqui na flauta também, tá? 1, 2, 3, 4, 5, ele já tem sensor aqui, ele já tem bastante sensores esse aqui, tá? Ah, aqui, ó, sensor provavelmente de pressão de coletor, ó, igual o nosso famoso MAP, né? Ele já tem aqui uma porção de coisas, ó. E o sensor de rotação, olha lá, ê, doideira, hein? Esse aqui já tem até um sensor de rotação, olha lá, ó. O sensor de rotação tá aqui, ó, bacana, hein? Sensores aqui na pressão do filtro, né? Olha lá, bacana, hein? Bacana mesmo. E, ó, danado, tem um painel aqui. Vai entrar pra manutenção. O volante dele é molinho pra caramba. Olha só que bacana esse painel, hein? Olha lá, ó. Ele faz um check-out ali, ó, igual os GMs, né? E ele tem aqui vários sensores pra indicar o que tá acontecendo no trator. Esse aqui é bem bacana, hein? Bem bacana mesmo. Ah, vamos descer aqui do danado. Uns degraizinhos aqui, né? Olha só. Bacana, né? Tomada de força dele aqui atrás. Parte hidráulica. Nosso pistão monstro aqui, hein? Ele já tem sensor embaixo também. Esse aqui tem um sensor da tomada de força, né? Já arrumei um, inclusive. Tava com defeito. Já arrumamos. Bem bacana, hein? E esse aqui vai sair daqui a pouco, ó. Olha o tamanho desse aqui. Compara esse aqui com esse aqui. Olha só o tamanho desse danado aqui, ó. Monstrengo. Monstrengo mesmo. É um motorzão, seis cilindros. Tá? Tá preparando a nave pra decolagem aqui, né? Olha lá. Esse ficou pronto já, tá? Ele tava todo desmontado. Tem um vídeo meu aí mostrando ele todo desmontado. Olha lá. Bomba nova. Os filtros delphi todo bacana. A bateria já tá ali tomando uma carga pra ver se o bicho vira, tá? Olha o tamanho da roda desse telhice. Brincadeira, né? Legal. Vai seguindo a gente aí, tá bom? A gente tá postando aí aos poucos aí essa nova entrada nossa aí também na área dos tratores, dos pesados, tá? Os brutos, tá bom? Abraço pra você. Segue a gente aí. Tchau.